Bom, aí a gente estava falando sobre... Ah, sim, na aula passada a gente terminou falando sobre perceptron binário, né? Então, vamos relembrar o que que noção é essa do perceptron. Um perceptron, ele é definido como tendo inputs, pesos e interceptor, tá? E aí, como essas coisas se relacionam? Meus inputs, eles estão sendo colocados aqui, x1, x2 até xm, tá? E aí, associado a cada input, eu tenho os pesos w1, w2, wm. E aí, como é que funciona, né? O output é uma função f de x, que é a função de ativação. No caso, talvez aqui a melhor forma de escrever seria onde a função de ativação pode ser, por exemplo, por exemplo, essa daqui. Retorna 1 se w transposto x mais b for positivo, ou se w transposto x mais b for negativo ou zero, retorna o valor zero, tá? Então, essa função aqui é uma função escala, né? Então, se você olhar para x, o que vai acontecer é que ela, em algum ponto, ela vai retornar, no caso, aqui é incluído e aqui é excluído, aqui está o valor 1, tá? Aqui está o valor x, aí vai depender do w e vai depender do b, tá? Esse ponto aqui, onde acontece a descontinuidade, é o ponto menos b, né? A gente tinha visto, né, que o papel desse ponto b, desse viés, né, e até o nome dele é o viés, porque ele torna mais fácil ou mais difícil ocorrer a ativação, tá? Dependendo do valor, se for positivo, se for negativo e tudo mais, né? Então, no caso particular em que a dimensão de x, que é o valor de p, é igual a 1, e o w, digamos, é 1 também, e no caso em que o b é negativo, né? Então, a gente vai ter que a f de x vai ser 1 se x for maior do que menos b, né? Então, aqui vai dar x maior do que menos b. Então, coloquei aqui o menos b, então, no caso em que b é negativo, menos b vai dar positivo, e aí, pra eu retornar o output igual a 1, eu vou precisar que o meu input seja maior do que b, não, desculpa, maior do que menos b, tá? Então, quando b é negativo, o que que o b faz? Se ele for negativo, ele reduz, né, o valor de w transposto x e torna mais difícil fazer a ativação, ou seja, ele torna o limpear de ativação mais a direita. Se o b for positivo, ele tá somando, né, no valor de x e tá ajudando a ativação a se tornar igual a 1. Então, o valor de b, ele vai determinar quão fácil ou difícil é aquele neurônio de ser ativado. Se você quiser pensar em termos de ativação, a gente já viu uma interpretação desse modelo lá quando falou de regressão logística, né? A gente viu que o w, ele era o vetor normal do plano, e o b, em conjunto com o w, ele determina aonde o plano com aquela inclinação, né, com aquele vetor normal, tá localizado no espaço, tá? Então, nota que se a gente for fazer, representar isso graficamente, a gente representaria assim, deixa eu ver se eu tenho... Não, aqui já tá um multilayer. Então, em uma camada, o que a gente vai ter é o seguinte, aqui tá o x, então aqui eu tenho x1, aqui eu tenho xp, então vou botar mais uma bolinha. E aqui eu tenho w1, w2, wp. E aqui dentro eu tenho a minha camada escondida, né, o meu perceptron. Então, esse perceptron, ele vai combinar nessa parte daqui, ele vai pegar somatório de w, i, x, i, mais b, onde i vai de 1 até p, tá? E aqui, se você quiser, também pode desenhar um vício b, tá? Então, aqui esse w... Esse aqui seria o w1, o b vem pra cá, e esse carinha aqui, essa unidade, é sempre igual a 1. Então, se você fizer isso, né, a gente tem somatório de w1, x1, mais w2, x2, mais até wp, xp, mais b. Então, isso aqui entra como input. Aí, como output, vai sair a função f aplicada ao input. x1, x1, mais b, tá bom? Então, sempre que vocês verem esse desenho aqui, né, em, sei lá, em artigos, ou qualquer coisa retratando ilustrativamente uma rede neural, o que acontece é isso, é... O que está associado, né, aos vértices... As vértices, não. Ai, meu Deus, esqueci. Os lados, aos edges, né, eu esqueci da tradução. São os pesos, né. E quando eu tenho uma bolinha conectada a um peso, o que eu estou fazendo é multiplicando. O input, né, multiplicando aquela unidade por o seu respectivo peso. E onde ela se encontra é onde eu vou somar todas essas combinações. Então, por isso, né, essa parte aqui da esquerda pega a combinação dos xis, cada um ponderado pelo seu próprio peso, mais o vício também, né, que o vício é b vezes 1. E aí, o que ela vai cuspir para a próxima, para o output, de fato, né, vai ser a função de ativação aplicada a essa transformação aqui, tá? O primeiro perceptron, ele tinha essa função aqui de ativação, tá, que é uma função riscada. E o problema com essa função de ativação é que aqui não dá para treinar, é muito difícil, porque quando a gente, não dá para usar gradiente, por exemplo. Quando a gente vai passar o gradiente por essa função f, o gradiente vai ser zero em todo ponto, exceto aqui que ele nem existe. Porque a função nem é contínua nesse ponto e não tem como ter derivado. Então, quando você, se você vai fazer, por exemplo, o método de gradiente, você não consegue, porque vai dar zero o gradiente, com respeito aos pesos, né, porque esses pesos aqui são aprendidos, o w e o b. São os parâmetros do modelo. Então, o que a gente quer é aprender sobre w e aprender sobre b. Então, essa função de ativação, ela não é uma função boa para a gente trabalhar, porque não consegue derivar. E aí, começou-se a usar outras funções de ativação, por exemplo, a sigmoide. Então, a sigmoide, ela pode ser vista como uma função suavizada, como uma versão suavizada do perception binário, em que a ativação vive no 0,1. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho sigma de x, aonde a sigmoide x é igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos x. Então, essa ativação é melhor, porque ela é contínua em todo ponto, ela tem a mesma característica, né, tipo de um limiar que se cruzar, só que o limiar aqui, no caso, é o limiar que retorna a meio. Mas aqui é uma função contínua, eu já consigo derivar e tal. E existem outras funções que a gente também pode usar para retratar para retratar um perceptron. E a gente vai ver mais adiante. Bom, esses perceptrons, eles podem ser combinados em múltiplas camadas. Então, a gente viu o seguinte, aqui eu tenho um perceptron, aqui eu tenho outro perceptron, outro perceptron. Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Esses aqui não são perceptrons, tá? Aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. Bom, e o que que acontece, né? Aí vem a representação. Então, cada perceptron desse tem o seu próprio conjunto de pesos. Então, aqui eu tenho o peso W1, eu vou chamar esse perceptron aqui de H, H de Header, que é escondido. Eu vou botar aqui H1, porque está na primeira layer, né? Desculpa, na segunda camada. Então, H2, esse é 2 não é quadrado, só que é na segunda camada. E aqui eu vou colocar 1, porque é o primeiro cara da segunda camada. Então, associado a ele, eu vou ter um W, na verdade é melhor colocar W2, 1. 2, 1, 1. Assim, porque ele é o W que vem na segunda camada, primeiro perceptron e primeiro input. aqui eu tenho o W2, que é a segunda camada, primeiro perceptron, segundo input, W2, 1, 2. E assim sucessivamente. Então, esse é um conjunto de pesos que está sendo levado para esse primeiro perceptron. Então, esse perceptron, ele vai ter a sua própria ativação, que vai ser diferente do segundo perceptron, que é H2, 2. Então, esse cara vai ter um conjunto de pesos diferentes chegando nele, que são os pesos em verde. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Tudo bem? aqui vai ser análogo. Aqui vai ser análogo. Eu vou ter um H3, 1, no caso. Aqui é H3, 2, e assim sucessivamente. Cada um desses vai pegar, vai ter seu próprio conjunto de pesos. é importante notar o seguinte, aqui estão os pesos, e aqui está o vício. Nota que o vício não se liga com a camada anterior, porque o vício sempre é igual a 1. Esse cara aqui sempre precisa ser 1 para combinar com o B, que é essa edge aqui. Então, o modelo multilayer perceptron, ele tem essa cara, ele tem ele tem entradas em cada camada que vão representar os vícios, e os vícios não estão ligados com as camadas anteriores, porque no vício não entra nenhuma relação com a camada anterior. E depois a gente vai ver com calma o que representa cada combinação dessas camadas aí. Mas o setup é esse, cada perceptron tem seus próprios pesos. Então, vamos fazer um raio-x aqui das unidades latentes, que é similar ao que eu já estava explicando para vocês. Então, aqui é só uma forma de notação, tá? Eu tenho as minhas camadas que vão de 1 até R. E aí eu tenho os pesos e os vícios. Então, aqui eu coloco, são os parâmetros do modelo, e eu tenho os pesos e os vícios. Então, ó, cada camada L tem o seu próprio vício e tem seus próprios pesos. Então, são os pesos K e P, né, os pesos no Késimo input, Pésimo output, na camada L. E esses caras são os parâmetros do modelo. Bom, e eu tenho as transformações afim, que a gente pode denotar por A, L e P. Deixa eu aumentar um pouquinho, talvez esteja um pouco difícil de... Então, aqui eu tenho A, L e P. Então, esse aqui é... São as transformações afim que aparecem, né, referente à camada L, né, ao input I e ao Pésimo... ao Pésimo perceptum. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. Aqui vai ser uma combinação, né, afim da camada anterior. Então, ele vai pegar o output da camada anterior. Por exemplo, eu vou pegar essa... essa unidade aqui, né. Então, ela vai combinar linearmente os Ws da camada... Aqui eu estou na camada 2, né. Então, eu vou pegar os Ws, os Ws 2. Então, estão aqui os Ws. E vou combinar cada um com o H, né, com as... Esse H é de Healy, né, com as unidades da camada anterior e eu vou combinar linearmente, né. Então, aqui eu vou pegar dessa camada I, dessa camada L menos 1, I e K. E vou variar o valor de K para que ele passe por todas... por todas as unidades que aparecem desse lado, tá? A função... Tá. E aí, o que vai acontecer? O que sai de output em HLP vai ser a função não linear F aplicada na transformação afim. Então, a gente representa assim o que acontece na camada, né, dentro do perceptron. A gente combina linearmente os inputs, passa por uma função não linear e retorna os outputs, tá? Então, um ponto que é bem importante é, primeiro, a função de ativação F. Essa função de ativação, ela não pode ser uma função linear ou uma função afim. Por quê? Porque se ela for função linear ou afim, isso aqui vai ser uma função afim dos inputs, isso vai ser outra função linear dos inputs, outra função linear dos inputs, quando você combinar na camada seguinte, você vai ter uma função linear de uma combinação linear de X, que vai ser, por si só, uma combinação linear de X. Então, se as suas ativações forem todas lineares, você só está escrevendo de uma forma super complexa, excessivamente complicada, uma transformação linear dos inputs. Então, por isso, a função de ativação, ela precisa ser não linear, porque senão é uma forma muito complicada de escrever um modelo de regressão logística, por exemplo. Bom, e o que acontece? Aí a gente tem as nossas camadas de output. Essas camadas de output, elas vão retornar o valor das variáveis target, ou das variáveis respostas no conjunto de dados, através da ligação com a função de média. Então, é isso que as redes neurais fazem. Quando você olha, por exemplo, para esse resultado, ele é uma composição, porque sai dessa unidade latente, é uma combinação, ou uma composição, de funções, onde cada composição é o output de uma das, uma das, um dos multilayer, um dos perceptrons que aparecem anteriormente. Bom, vamos para algumas observações. Os parâmetros, que são os pesos e os vícios, eles não são indexados por i. Ou seja, não variam conforme x i. Então, esses pesos aqui, depois que eu aprendo os pesos, eles são fixos. Então, para um determinado, para uma determinada observação x, por exemplo, para um número, eu vou ter esses pesos associados. Se eu mostro para ele outro número, por exemplo, dois, um, dois, ou que seja uma outra, um escrito de um jeito diferente, tipo assim, por exemplo, ele vai usar os mesmos pesos, as mesmas ativações. aí é claro, as ativações que saem dos perceptrons vão ser diferentes de acordo com o input que você está dando. Mas os pesos em si são os mesmos, então esses pesos são os mesmos para qualquer x que você colocar. A saída do perceptron é que vai ser diferente dependendo da entrada. Então, o que eu digo é que os h, por exemplo, o h1, na verdade, é uma função do xis, o h, ou seja, o output, mas os pesos não, os pesos são fixos. Então, é isso que está na segunda observação. As unidades latentes, sim, são indexadas por i, porque elas variam em função do xis, são funções de xis. e as representações gráficas costumam omitir os vícios e as transformações afim. E o termo latente, de unidade latente, se refere aos outputs das unidades latentes, ou seja, H, L e P. Então, esse i, na verdade, esse i se relaciona ao fato de estar indexado pela iésima observação. porque aqui o que vai acontecer é se eu mostrar para vocês, esse i só está aqui, aqui eu tenho, só para ficar mais fácil de ler, H1, I1. Esse i está aqui por causa do i do x, é porque, na verdade, isso é uma forma abreviada de escrever H1, 1, de x i. Então, só para explicitar que o output depende de quem é a observação que você dá como input, eu coloquei o mesmo i aqui. O i do x i, um i do h i, um. Então, é claro que, como eu tenho para cada camada, eu vou ter uma dimensão só de perceptrons, então, só preciso de dois índices. O meu terceiro índice, ele só está explicitando a dependência do particular input. vamos ver um pouco sobre as funções de ativação para a gente começar a interpretar o que esses modelos esquisitos com vários perceptrons estão fazendo. Aqui, eu coloquei para vocês uma lista de algumas ativações que se costumam usar. Essa primeira é a sigmoide, que a gente já vinha conversando antes, mas a gente pode usar outras. Qualquer função de ativação que seja não linear e que seja diferenciada com derivada não nula em todos os pontos vai servir. Então, por exemplo, outra função de ativação que é bastante usada são os reluts, os rectified linear units, que já apareceram quando a gente estava falando de spline linear, aparecia exatamente essa função. Lembrando, o que ela é? O relut de x é o máximo entre 0 e x e também pode ser escrito como a parte positiva de x. Ou seja, vai retornar x se x positivo e vai retornar 0 se o x for menor ou igual a 0. Aí tanto faz a igualdade. para onde você vai colocar. Então, o gráfico do relu é esse aqui. A derivada do relu é 0, à esquerda de 0 e 1 à direita. E ela não tem derivada nesse ponto aqui. Aí você pode até perguntar, mas pode isso? Como pode não ter derivado? Porque na hora de treinar a gente não vai usar gradiente? Sim, vai usar gradiente. só que o que acontece? A derivada não vai existir em só um ponto. Só no ponto 0. Então, na prática, isso não vai dar problema porque a gente nunca vai ter um input exatamente igual a 0. A gente não vai ter isso. A não ser que a gente inicialize mal. Tipo, inicialize todos os pesos como sendo 0, por exemplo. Aí vai dar problema porque aí na hora de fazer essa combinação, como todo mundo é 0, vai dar 0, vai retornar a ativação vai retornar f de 0 que vai retornar esse valor. Quando for puxar o gradiente vai dar problema porque o computador não vai saber qual é a derivada nesse ponto. Mas se você não inicialize, se você tomar um pouco de cuidado na inicialização, não vai ter problema porque a probabilidade de você retornar pesos combinados em uma combinação afim de exatamente igual a 0 é 0. Então, do ponto de vista de treinamento isso não tem problema no ponto de vista prático. E tipicamente, na literatura se usa muito mais o reludo que o sigmoide. Apesar de o sigmoide ter esse comportamento que parece mais bonitinho e estar entre 0 e 1 parece mais com aquela coisa de neurônio e tal que retorna uma ativação que tem um limite superior ou retorna uma ativação muito próxima de 0. Apesar do reludo não ter essas características, como a derivada é muito fácil de calcular ou é 1 mais 0, em geral é mais rápido que treinar usando o reludo. Então, a gente vai fazer alguns testes depois nas outras listas de exercício mudando as funções de ativação para ver o que acontece. E a gente vai ver que é mais fácil de estimar quando se usa reludo. Aí tem modificações, você tem essa l reludo que se chama liquid reludo é onde você troca você pega a função reludo que era o máximo entre 0 e x e você troca um pouco. Ao invés de ser 0 você pega alfa x onde alfa é um valor entre 0 e 1 próximo de 0 para que ao invés de retornar 0 quando x é menor que 0 a função de ativação retorna um input que é diferente de 0 para que você consiga fazer updates nos pesos quando x é negativo e quando x é positivo em toda parte. Então, é uma outra forma de você lidar com de você definir funções de ativação. Ainda existem outras, eu só coloquei quatro aqui mas tem várias outras. Tem essa elu que é parecida com a relu e com a ligue só que é só avisada para que a derivada esteja definida em todos os pontos que é também uma outra forma de se trabalhar com funções de ativação. A lição é a seguinte, pessoal, qualquer função não linear diferenciável a menos de um conjunto finito de pontos serve. que seja crescente em geral para não ter redundância. Então, qualquer coisa assim vai servir. E dependendo do que a gente escolher, a gente vai recuperar alguns modelos como caso particular. Então, vamos ver o primeiro caso mais prático de multilet perceptron em modelos probabilísticos. para a gente entender como isso funciona no contexto da modelagem estatística. Bom, então, o que acontece? Aqui eu vou pensar num problema de classificação binária. Então, os meus yi vão retornar zero ou um. Então, yi tem distribuição Bernoulli, pi. Deixa eu voltar para ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, beleza. Achei que de repente alguém pudesse ter escrito alguma coisa lá no chat. Bom, o que vai acontecer? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer yi, que está aqui no final do meu modelo gráfico, tem distribuição Bernoulli com probabilidade de sucesso pi. Então, esse yi pode assumir dois valores, ou zero ou um. Então, aqui eu suponho que eu estou com um problema de classificação, digamos, de imagens de gato e cachorro. Então, as minhas imagens ou são de gato ou são de cachorro. Então, aqui estão as imagens que eu vetorizei, coloquei, peguei a matriz e escrevi de forma vetorial, a matriz que define a imagem e aqui na saída eu coloquei o output, se ou é zero ou é um. Então, na base de dados eu tenho input e para cada input ou para cada imagem eu tenho indicado por alguém se aquela imagem é de um gato ou de um cachorro. Se for cachorro é um, digamos, e se for gato é zero. Então, cada imagem vai ter uma probabilidade de ser gato ou de ser cachorro, em que essa probabilidade vai estar mais próxima de um, se o modelo estiver mais certo de que é um cachorro ou mais próximo de zero se estiver mais certo de que é um gato. e aí, aí eu vou modelar essa probabilidade de sucesso como, né, que é o que aparece aqui, é o PI, eu vou modelar como uma função de ativação aplicada na camada anterior. Então, ele acaba sendo W3 vezes o meu vetor W2, né, em que de novo o I aqui ele denota a dependência nos inputs, né, do valor dos inputs para determinar quem é o H. Então, o TI vai ser W3 transposto H2I mais B3. Quando eu fizer essa combinação, beleza, é isso que eu vou obter como a camada de output. E aí, quem é cada um, cada uma das entradas do H2I? Cada uma das entradas vai ser W2 H1I mais B2, tá? Então, aqui eu estou colocando em forma matricial, tá? Então, isso aqui é um vetor, vai ser um vetor no fim das contas e o sigma 3 aplicado ao vetor vai ser simplesmente aplicar a função de ativação entrada e entrada do vetor. Aqui, mesma coisa, aqui é um vetor coluna, né, e eu vou aplicar sigma 2 em cada entrada do vetor coluna, isso vai retornar ao H2. Tá? Então, nota que, na verdade, o meu PI, se eu chegar até o final, né, ele acaba sendo sigma 3 aplicado a W3 transposto H2I. Quem é H2I? H2I é sigma 2 W2. Quem é H1I? H1I é sigma 1. Eu só quero explicitar pra vocês que é uma função de XI, que isso vai dar uma função de XI mais B1. Então, coloquei aqui o H1, falta botar mais B2, né, e aqui no final mais B3. Então, olha só, acabou que a minha probabilidade de sucesso virou uma função composta, né, é uma função de uma função de outra função de XI. Tá? Então, esse modelo gráfico todo aqui nada mais é do que uma forma de escrever o PI em função de XI. Então, aqui eu tenho PI em função de XI, né, e essa função PI é uma função composta, que é descrita dessa forma, né, e aí, cada uma dessas ativações, nota que eu coloquei um índice, né, em cada uma delas. É porque as ativações podem ser diferentes. Pode ser que essa daqui precisa retornar um valor entre 0 e 1, certo? Porque tem que retornar uma probabilidade. Então, a gente pode colocar o sigma 3 como sendo sigmoide, né, porque precisa retornar um valor entre 0 e 1. E essas outras? Essas outras não precisam, né, porque essa aqui pode retornar qualquer coisa na reta. Então, eu posso colocar essa como sendo relu, essa como sendo, sei lá, relu também, vou botar essa como sigmoide, essa como relu, enfim, eu posso colocar da forma que eu quiser, tá? A única limitação é que a última delas tem que ser uma função que retorna um valor entre 0 e 1, tá? Bom, e aí, vamos ver um exemplo ilustrativo para entender como que, como que a gente consegue interpretar cada um desses perceptores. o vício ali nos exemplos em cima é um em todos eles. Ah, porque o vício ele faz o papel no intercepto, né, se você pensar no modelo de regressão logística ou no modelo linear, né, a gente sempre tem um intercepto, por exemplo, a gente escreveria assim, modelo linear normal, escreveria y igual a, digamos, beta 0 mais beta 1 de xi mais 1e, não é isso? Então, a gente sempre inclui um intercepto aqui. Esse intercepto eu posso escrever como sendo beta 0 vezes 1 mais beta 1 de xi mais yi. Então, uma forma de especificar esse modelo é eu entrar sempre com o valor 1 como se fizesse parte de x. Então, é como se eu tivesse um vetor x que tem uma coluna igual a 1 e a outra coluna igual a x. E aqui é a mesma coisa, porque eu quero aproveitar sempre essa, eu acho que é mais uma questão visual, porque eu quero conseguir escrever dessa forma, né, com as com as arestas, agora lembrei, com as arestas conectando cada uma das unidades anteriores, tá? Então, aqui as arestas vão conectar todo mundo, para isso, uma dessas entradas precisa ser igual. Pessoal, rapidinho, vou ter que parar aqui só para poder atender ao interfone, porque eu estou sozinho em casa. Já volto, já volto. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Ah, desculpa. Não, era só para avisar que não tinha, que não vai faltar água hoje, que bom. Eu parei em algum lugar, esqueci. O que eu estava falando? Não lembro mais. Você estava explicando do 1, do porquê do 1, no... Ah, é, por causa, porque o 1, mas aí o 1 é por causa disso, porque eu quero incluir no x, então, na verdade, o meu xy vai ficar sendo 1 e xy, porque quando eu faço isso, eu consigo escrever, eu consigo escrever beta vezes xy, né? Então, eu consigo escrever, quando eu escrevo assim, beta xy, beta transposto xy, isso aqui vai dar beta 0, beta 1, 1, xy, certo? E aí vai dar beta 0, mais beta 1, xy. É só por isso, é porque aí eu posso escrever, fica conveniente, porque eu posso escrever beta transposto xy, né? Então, é só uma outra forma de escrever, apesar de que aqui eu não fiz isso, né? é que eu separei o B2, né? Mas, é só para ver que, na verdade, os vícios, eles podem ser escritos da mesma forma que os pesos. A única particularidade é que eles sempre são iguais a 1. Mas eu podia até trocar também, eu podia fazer as égires, né? As arestas sendo sempre iguais a 1, as arestas que saem do vício, pode por aí ser sempre iguais a 1. Ah, não, não, não poderia, porque se eu botasse aqui, ou, por exemplo, o B1, o vício seria o mesmo para todas as, para todos os percepções. O vício seria o mesmo aqui, aqui e aqui, né? E aí não ia dar certo. Então, a forma de manter a notação é se eu colocar aqui igual a 1 e permitir variação, né? Aqui beta 1, beta 1, beta 2, beta 1, 3. Por isso que esse vetor de vícios está sendo denotado assim, com essa letra em negrito. Tudo bem? Entendi, obrigada. De nada. Então, pessoal, vamos ver um exemplo ilustrativo para entender o que está se passando, tá? Aqui eu coloquei esse para mostrar só o outro antes de falar sobre isso. Eu queria voltar só para esse slide aqui que já está lá atrás, só para poder falar do motor de regressão logística para a gente ver como é que ele se escreve, né? Ah, esse aqui, era esse que eu queria. Nota que se eu escrever yi, b, null e pi, pi igual a sigmoide aplicado em w1x1i mais w2x2i mais b, isso aqui é o modelo de regressão logística, certo? Isso aqui é o modelo de regressão logística que a gente já viu. Tá? Mas eu posso também escrever usando aquela anotação, né, do perceptron. Por quê? Porque é como se eu tivesse aqui os meus inputs, como se eu tivesse aqui com os meus inputs, tá? Deixa eu subir um pouco porque eu consigo ver o modelo todo. Então, aqui estão os inputs e associado a cada input eu tenho um peso. Quando eu faço a multiplicação eu vou ter w1x1 w2x2 mais b, né, isso tudo entra no perceptron aqui como uma combinação linear, né, desses produtos e aí o que sai, né, da ativação é o sigmoide. Então, isso aqui é exatamente um modelo de perceptron, né, isso aqui é um perceptron. Então, o que a gente tira de conclusão? Que o modelo de regressão logística ele é um caso particular do modelo perceptron de múltiplas camadas. Ele é até um caso particular do modelo perceptron de uma camada, por quê? Em uma camada eu tenho a liberdade de escolher outras funções de ativação. Eu posso escolher qualquer coisa desde que retorne a probabilidade que seja entre 0 e 1, tá? Então, isso é interessante porque a gente pode usar a interpretação que a gente usava lá da regressão logística, né, dos hiperplanos como uma interpretação que vale para cada perceptron. Então, a gente já viu como interpreta os pesos e o viés dessa forma. Os pesos me dizem a inclinação do hiperplano da região de fronteira e o vício juntamente com os pesos determinam aonde aquele hiperplano está no espaço. Então, primeiro, eu tenho a inclinação que é dada pelos períodos e, segundo, eu tenho que o viés me dá aonde está a reta que tem aquela ou o hiperplano que tem aquela inclinação no espaço. Então, isso é legal porque ele me dá a interpretação de cada perceptron. Agora, vamos usar isso para entender o modelo do multilayer perceptron. Então, vamos considerar esse segundo exemplo em que aqui eu só tenho uma camada só, uma camada escondida, na verdade duas, mas essa daqui só tem unidade. Então, nesse caso, eu tenho duas unidades e aí eu vou fazer o seguinte, vamos olhar o que cada unidade está fazendo. aqui no meio eu tenho um conjunto de dados observado, então aqui eu fiz uma simulaçãozinha só para ter um monte de pontos. E aí eu falei o seguinte, vou marcar todo mundo que está aqui como sendo um. Então, aqui é o lugar dos xis tais que yi é igual a um. E aqui é o lugar dos xis tais que yi é igual a zero. Então, o triângulo está relacionado com o output zero e a bolinha está relacionada com o output um. Bom, aí vamos ver, para eu poder separar essa região e fazer a classificação da forma correta, eu posso usar dois hiperplanos, ou seja, duas retas nesse caso, porque a dimensão é dois, então um hiperplano deveria uma reta. Então, aqui eu posso usar duas retas, essa e essa aqui. Então, eu faço o seguinte, eu vou pegar uma reta dessas vai estar sendo representada por um perceptron. Então, esse perceptron H1i, ele está sendo definido por esse hiperplano que tem os pesos W1, W2 e B1 em azul. Então, eu coloquei aqui a equação do hiperplano, a equação do hiperplano é essa, 1, 1, menos 1, e aqui o valor para qualquer K1 eu vou obter a mesma equação para qualquer K1 eu vou ter a mesma equação do plano. Então, eu posso escolher K1, sei lá, igual a 1, por exemplo, digamos. Então, isso vai determinar esse hiperplano aqui, aí tem que olhar com calma para ver qual é o hiperplano que é, mas é um dos dois, ou é esse ou é esse. digamos que seja, sei lá, esse aqui. Beleza, então, esse é o hiperplano gerado pelo azul. O vermelho, ele já tem outra equação, 1, menos 1, zero. Então, o vetor normal do plano, aí eu posso só fazer a conta para ver se é isso mesmo, o vetor normal aqui fica sendo 1, menos 1, zero. Desculpa, o vetor normal fica sendo 1, menos 1. Então, se ele é 1, menos 1, é assim, né? O x é 1 e o y é menos 1. Ah, não, eu só errei a direção. É assim. Porque se aqui é o eixo, aqui é 1 e aqui é menos 1. Então, esse é o vetor normal do plano que eu coloquei aqui. E aqui eu tenho o vetor normal que é 1, 1. Então, o vetor normal do plano fica sendo esse. Então, em azul eu tenho esse vetor normal, em vermelho eu tenho esse vetor normal e, conjuntamente com os viés que foram determinados, eu tenho a localização do plano, a localização das retas. Então, se eu definir isso aqui para o modelo e disser, ó, agora você aprende aí os W's, os B's de cada entrada. O que ele vai fazer? Ele vai achar a inclinação dessa reta, vai colocar essa reta aqui para fazer a divisão e vai fazer a mesma coisa para o vermelho. Ele vai achar outra reta e vai colocar a inclinação da reta, achar a posição do espaço e aí, combinando essas duas retas, ele vai conseguir fazer a classificação. E como é que combina as duas retas? Bom, o que combina as duas retas é a camada final. É essa camada aqui que vai combinar as duas retas. Por quê? Vamos ver essa segunda figura, o que ela está fazendo é, eu estou colocando aqui, eu vou até pintar de azul e de vermelho. Então, o que essa figura está fazendo é, ela está retornando aqui em azul o valor de H1, tá? Então, o que vai acontecer? O que tiver de um lado do hiperplano, né, vai retornar um valor acima de 0,5 para H1, tá? Então, o que tiver desse lado do hiperplano vai retornar um valor acima de 0,5 em H1. Então, ó, tudo isso aqui corresponde a os pontos em que HI1 são positivos. E em vermelho, tudo que tiver do outro lado, né, eu vou ter H2 negativo. Tudo que tiver do lado de cá vai retornar H2, desculpa, H2 negativo. H2 maior do que 0,5. E aqui está os pontos H2, não, HI2, que são menores do que 0,5. Então, dessa forma, eu transformei a minha região original em um quadrado, né, em um dos quadrantes do quadrado 0,1, 0,1. Esse quadrado aqui centrado no ponto 0,5, 0,5 com o lado medindo 1, né. Então, o que que aconteceu agora? Agora eu tenho essa divisão em que um dos triângulos foi transformado em um dos quadrantes, outro triângulo foi transformado em outro quadrante, outro triângulo em outro quadrante e o triângulo de interesse, que é o das bolinhas, foi transformado, né, foi todo encaixotado dentro de um quadrado. Então, agora, quando eu olhar para essa camada aqui, que é a camada final das probabilidades, o que que vai acontecer? Essa camada por si só também é sigmoide. Então, ela vai pegar como input o H1 e o H2 e, como ela funciona como sigmoide também, ela vai tentar passar por um hiperplano, que no caso é essa reta com o tilhado, ela vai tentar achar qual é o melhor hiperplano que faz a classificação dos pontos. E aí, o melhor hiperplano seria esse aqui, em que quase todas as bolinhas em preto são classificadas da maneira correta e só algumas que são classificadas de forma errada. Tudo bem, pessoal, essa interpretação? Ou algum passo não ficou claro? Deu para entender o gráfico? Professor, você pode explicar de novo essa passagem dos triângulos para os quadrados mas não entendi muito bem. Tá, beleza. Vou colocar aqui, vou chamar esse triângulo aqui, essa região triangular aqui, de região R1. Então, vamos colocar aqui. Quem é R1? R1 é o lugar geométrico do XIs pertencentes a R2 tais que tais que o H1 de XI é, bom, o HI1 ele é esse, ele tem esse hiperplano aqui definido. Então, ele vai retornar um valor como o H1 é sigmoide, né? Então, H1 de XI é sigmoide aplicado em W XI mais B, né? E aí, como ele é uma sigmoide, esse valor é um valor entre 0 e 1, certo? Esses sigmoides retornam valores entre 0 e 1. O hiperplano, né, essa região de fronteira, a gente viu que a região onde o sigmoide é igual a 0,5, essa região de fronteira. Então, tudo que tiver de um lado do hiperplano, de um lado da reta, vai retornar sigmoide, vai ser sigmoide, né? O output da sigmoide vai dar de um lado da reta, vai dar menor do que 0,5 e do outro lado da reta vai dar maior que 0,5. Então, no caso do R1, aí tem que ver, tá? Exatamente, mas no caso do R1 é maior do que 0,5. Como é que eu sei isso? Né? Eu sei isso de olhar para essa figura. Eu também sei pelos pesos, tá? Mas pelo peso dá mais trabalho de fazer a conta e vir. Mas se eu fizer vai dar isso. É porque aqui eu tenho a transformação, né? Do H2 e do H1. Se eu olhar para H1, o que que acontece? Em H1 eu tenho aqui, acima de 0,5 é onde estão localizados todos os pontos em, aqui em preto, né? Na verdade, esse não é R1, esse aqui é R1, R2, R3 e R4. Então, isso é R1 união R2. Tá? Então, tudo que tiver de um lado do hiperplano vai retornar H1 positivo. Tudo que tiver de um lado do outro hiperplano vai retornar H2 positivo. Então, aqui, no caso, eu tive toda a parte que é positiva de H1 está relacionada a ou R1 ou R2. Então, né, esse cara aqui é o lugar geométrico dos pontos de R2 que são transformados pelo primeiro perceptron a retornar valores acima de 0,5. Da mesma forma, se eu olhar para R1 e R3 R1 união R3 vai ser o lugar geométrico dos pontos de R2 tais que HI2 de Xi está acima ou abaixo de 0,5. Vamos ver. pelo gráfico esse lado aqui da reta então tem que retornar outra reta que eu não marquei mas enfim essa daqui é a reta do H2 tá? Então, o que está do outro lado da reta é a R1 união R3 então, do outro lado da reta eu tenho H2 menor do que 0,5 certo? Então, R1 união com R3 é o conjunto dos pontos que são retornados pelo perceptron H2 a valores menores do que 0,5 então, dessa forma eu tenho a divisão dos dois feita pelos dois hiperplanos ao mesmo tempo e é isso que me dá as regiões que aparecem aqui e aí como é que eu consigo separar o R1 só o R1 que aqui tem R1 união R2 R1 união com R3 se eu for definir a R1 vai ser o que? é o conjunto dos XIs pertencentes a R2 tais que primeiro o H1 o HI 1 de XI tem que ser maior do que 0,5 e o HI 2 de XI tem que ser menor do que 0,5 como é que eu sei porque esses pontos aqui eles estão do lado esquerdo do plano vermelho e do lado de baixo do plano azul aí esquerda embaixo em cima fica um pouco talvez subjetivo mas acho que dá para entender se olhar para essa transformação fica mais claro porque os pontos que estão no triângulo são jogados para esse quadrante que é o quadrante acima de 0,5 em H1 e abaixo de 0,5 em H2 tudo bem? Oi, professor Sim, entendi obrigado Ah, de nada Pode falar Tem alguma relação entre a direção do vetor normal e qual lado é o plano qual lado vai ser projetado aí nesse segundo gráfico? vai depender do sinal de K1 e K2 se o K1 for positivo aí vai depender vai depender de duas coisas vai depender do sinal desse vetor e vai depender do K1 então nesse caso aqui o vetor aponta para esse lado né se o K1 for positivo aí tem que fazer tem que fazer a conta se o K1 for positivo aí eu tenho que combinar 1 digamos que K1 seja igual a 1 então eu tenho que combinar 1 menos 1 com esse vetor aqui com o vetor do X isso né então aí eu vou obter como é um segundo ah então eu vou pegar em azul então eu vou ter o seguinte eu vou ter W1 X aí eu vou colocar eu vou omitir o I tá X1 mais W2 X2 menos B não menos B menos 1 então isso é o meu input e aí eu vou olhar para a sigmoide aplicada a essa expressão o W eu já vou apagar os dados então o W1 é igual a 1 o W2 é igual a 1 também e o B é igual a menos 1 então vai dar então vai dar sigma X1 mais X2 menos 1 né e aí eu tenho que ver como é que eu descubro né eu quero saber então quando que isso é digamos maior do que 0,5 né então eu vou ter uma equação do tipo X1 mais X2 menos 1 maior do que a inversa da sigmoide aplicada no 0,5 certo como a sigmoide é crescente a sua inversa também é crescente então quando eu aplicar a inversa aqui e a inversa aqui não muda o sinal da desigualdade não fica a mesma coisa então o que que eu tenho eu vou ter uma outra equação do plano né eu vou ter essa equação aqui quer dizer em equação né menos 1 menos sigma menos 1 de 0,5 maior do que 0 então isso aqui vai definir uma região do hiperplano certo entendi entendi e aí por isso assim a gente consegue marcar então se a gente quiser ver quem é o sigmoide inverso do 0,5 isso é 0 certo porque a sigmoide ela tem essa cara e aqui no meio ela o valor que retorna meio é 0 para X então isso aqui vai dar 0 então a equação da região do espaço é de X mais X2 menos 1 maior do que 0 aí eu tenho que fazer o teste por exemplo eu quero testar então vou colocar o X1 igual a 0 X1 igual a 0 e X2 igual a menos 10 se eu for fazer a conta vai dar 0 menos 10 menos 1 que é negativo então eu sei que para K são valores negativos não é isso? X menos 10 é, então para K são valores negativos e para K são valores positivos então assim eu consigo saber onde que eu estou retornando mas isso tudo vai depender do valor de K aqui eu fixei o K igual a 1 na hora de fazer o gráfico eu escolhi não sei eu não lembro qual valor de K mas é só fazer essa equivalência dado os valores de W e o valor do V eu não sei quais regiões estão associadas a ser positivo ou negativo os H fez sentido? fez, fez entendi obrigado então pessoal em resumo o que que a rede neural vai fazer bom, ela vai fazer o seguinte vamos supor que tudo supondo que todas as ativações sejam sigmoides se todas são sigmoides aqui eu tenho um valor em 0 e 1 aqui eu também tenho um valor entre 0 e 1 e aí o que que acontece então quando eu for olhar a penúltima camada a penúltima camada vai vir em um hipercubo um hipercubo que vai 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 cartesiano do 0,1 na dimensão que for a penúltima camada e aí o que que a rede neural está fazendo? ela está pegando os inputs transformando não linearmente para dentro de um hipercubo e aí ele vai na última camada ele vai passar por um hiperplano vai cortar esse hipercubo por um hiperplano tentar cortar da melhor forma possível de maneira que de um lado do corte eu tenha todos os uns ou o máximo possível de uns e do outro lado do corte eu tenho o máximo possível de zeros então é isso que o modelo de redes neurais ele acaba fazendo para classificação ele vai botar vários hiperplanos e vai combinar as regiões dos hiperplanos de forma a obter essa transformação não linear que leva em hipercubos da maneira que fique mais fácil separar com um hiperplano no final na hora de fazer as classificações tá? eu queria mostrar para vocês alguns exemplos deixa eu pular esse caso a única coisa que muda é que eu troquei aqui os pesos eu aumentei os pesos aí o que acontece é aqui os pesos todos estão escalonados por 1 e aqui nesse caso estão escalonados por 5 então o valor de K1 e de K2 está igual a 5 o que acontece é que quando eu aumento quando eu eu pego os vetores normais e multiplico por um escalar de magnitude maior o que eu faço eu vou reperir os pontos a partir da origem então eles vão ficar mais concentrados nos extremos do público e aí vai ser mais fácil fazer a classificação então existe uma tendência nas redes normais de descobrir o vetor normal dos planos e também aonde os planos estão localizados e ainda assim eu tenho espaço aqui para aprender ainda que é a magnitude dos vetores elas determinam a metoda para todo K1 e todo K2 os vetores as retas que fazem que estão na fronteira são as mesmas essas retas aqui são as mesmas para qualquer K1 e qualquer K2 que eu der agora se eu colocar se eu aumentar o valor de K1 o que eu vou estar fazendo é eu vou estar quando for olhar para a transformação no espaço latente essa transformação vai jogar os valores mais para a borda e se os valores estiverem mais para a borda fica mais fácil de passar por um hiperplano certo? é mais fácil do que antes antes o problema é que alguns pontos estavam transformados perto da origem e eu não quero isso eu gostaria para aprender melhor eu gostaria de jogar esses pontos mais para os extremos do hipercumo então isso é feito aumentando aumentando a magnitude dos vetores dos vetores de peso por exemplo bom eu queria mostrar um pouco essa ilustração que é bem legal depois eu coloco esse vídeo para vocês como recomendado lá no YouTube mas a gente vai fazer alguns testes também rodando aqui ao vivo mas eu acho legal pensar dessa forma então a gente pode ver os modelos de redes neurais como fronteiras de decisão não-lineares que funcionam combinando regiões então vamos supor que aqui eu queira classificar esse conjunto de dados em dimensão 2 é meramente ilustrativo em que aqui eu tenho todas as observações de uma classe e no complementar eu tenho as observações da outra classe então uma forma de fazer isso é combinando as regiões então eu posso pegar primeiro um hiperplano assim e depois um hiperplano assim quando eu juntar os dois eu vou ter que nessa região de sobreposição dos hiperplanos eu tenho todos os pontos em azul e é isso que o modelo de redes neurais vai fazer ele vai fazer o seguinte ele vai achar os hiperplanos então essa é na primeira camada ele vai colocar os hiperplanos aqui e na segunda camada o que ele vai fazer ele vai pegar os pesos e vai associar a cada peso um hiperplano um dos hiperplanos anteriores quando ele for fazer essas combinações isso vai gerar uma região que é a combinação dessas duas regiões obtidas aqui como o modelo é contínuo e é sigmoide não vai dar a região não vai dar exatamente assim não diferenciada porque enfim é uma função suave aplicada sobre outra função suave não vai dar algo quebrado então a região limite obtida pela composição dos hiperplanos é uma região assim então quando você combina os valores ah esse 07 não era o peso 07 era o valor da ativação então quando você faz a combinação que é dada por 7 vezes isso mais 5 vezes isso menos 6 de de viés é que você obtém a região combinada tá então aí aqui é o que ele vai mostrar exatamente isso tá é que aqui esse é o hiperplano que pega que é determinado pelos inputs multiplicado pelos pesos né aqui por um peso aqui por outro peso vai determinar esse hiperplano e aqui esse hiperplano se eu tiver mais hiperplanos eu consigo combinar as fronteiras de decisão de uma forma mais flexível então olha aqui com 3 hiperplanos eu consigo capturar essa região do meio que é onde contém todos os pontos né eu gostaria de classificar e aí se eu empilhar mais hiperplanos e colocar mais camadas o que eu tô fazendo é tornando né essa região essa divisão em duas regiões mais flexível então ela acaba pegando por exemplo aqui é uma forma de combinar aqui é outra forma de combinar então essa parte tá pegando os pontos mais acima à direita enquanto essa tá pegando os pontos mais abaixo na hora que eu combino se eu combinar isso de uma forma esperta eu obtenho uma região de classificação mais flexível que vai conseguir classificar todo mundo tá então é isso pessoal o que acontece é o modelo de AIDS neurais ele vai aprender quais são os melhores hiperplanos pra colocar e qual a melhor forma de combinar esses hiperplanos de forma a manter uma relação mais mais flexível né e que consiga fazer a classificação de forma mais acertiva eu vou colocar entrar nessa site aqui que a gente vai poder fazer alguns testes eu acho bem interessante eu dei uma olhada lá nos slides que tem o link certinho vou clicar aqui e aí eu coloco lá no chat tá beleza então vou copiar aqui pra vocês enfim a gente pode fazer alguns testes né eu acho que eu mostrei isso pra vocês lá no início né no início do curso então esse site aqui ele treina as redes neurais no próprio browser tá e é bem legal então nesse caso eu teria que classificar né esses pontos aqui e a gente vê o seguinte como é que como é que a gente obtém é um modelo de regressão logística o modelo de regressão logística é um neurônio ativação sigmoide sem regularização sem taxa de regularização problema de classificação e learning rate é aquela taxa de aprendizado aqui não pode ter aqui só pode ter um neurônio né que é o do sigmoide e pronto não na verdade eu nem preciso ter isso só esse aqui então beleza isso é um modelo de regressão logística né porque ele vai pegar W1X1 mais W2X2 mais um intercepto então vamos colocar aqui pra rodar tá então se eu clicar aqui ele vai começar a treinar o modelo então ele tá usando métodos gradientes pra tentar classificar com hiperplano é claro que vai ser algo terrível né não vai ter como ele achar uma uma região razoável se vocês fizerem no computador de vocês provavelmente ele vai achar outro hiperplano tá porque eu acho que ele inicializa aleatoriamente então não necessariamente ele vai achar o mesmo hiperplano mas obviamente ele não vai ter como dividir né porque não tem como passar por um hiperplano aqui e achar a região de fronteira mas como a gente já fez o nosso exemplo a gente viu o seguinte ah eu posso combinar vários hiperplanos aqui né de repente se eu botar quatro hiperplanos eu consigo fazer a minha classificação né um quatro hiperplanos aqui eu talvez consiga um quadrado e aí dentro do quadrado eu vou conseguir classificar corretamente ah tá vendo então com quatro foi suficiente olha que legal o que aconteceu ele usou só três né ele viu que com três já era o suficiente pra retornar a região de classificação de forma mais precisa né então funcionou bem pelo pelo desenho né dos pesos eu consigo entender o que que tá acontecendo eu consigo ver né aqui eu consigo ver os pesos como a magnitude desse cara que é muito baixa acabou que ele nem usou praticamente né esse hiperplano ele só usou três por isso ficou um triângulo tá se eu quisesse eu poderia reduzir pra três neurônios e mudar provavelmente ele também vai conseguir porque se antes ele conseguiu formar o triângulo viu e é bem legal pelo output você vê a função objetivo né da otimização que deve ser menos a máxima menos a verbo semelhança né ele gastou um tempinho você viu né que ele no início vou até retornar ele gastou um tempo numa situação de ótimo local aí depois ele convergiu ele saiu desse ótimo local chegou no segundo ótimo local ficou lá um tempo e depois achou de fato a solução ótima vou rodar de novo pra mostrar pra vocês tá vendo passou pela primeira solução ótima e pela segunda ó repara como vai mudar ele vai ficar um tempinho com uma região esquisita tá vendo tipo um hiperplano aí depois virou um círculo e depois finalmente ele fez o triângulo nesse caso aqui ele só passou por um ótimo local e depois já convergiu tá e aí tem vários outros exemplos que são bem interessantes queria mostrar esse aqui pra vocês é olha o que que acontece se eu colocar x1 ao quadrado e x2 ao quadrado o que que é isso né por que que o x1 ao quadrado tem essa faixa aqui no meio por que exatamente o ponto de limite é quando x1 ao quadrado for acima de um determinado valor tipo esse hiperplano aqui tá sendo determinado quando desculpa esse hiperplano aqui tá sendo determinado quando x1 for ele tá olhando pra x1 e olhando e vendo nessa direção como é x1 ao quadrado x1 ao quadrado vai ser o x1 ao quadrado x1 ao quadrado vai ser vai estar acima de um linear nessa região aqui toda em toda essa região e abaixo não abaixo de um linear e acima desse mesmo linear ele tá nessa região aqui então quando eu coloco o x ao quadrado ele consegue pegar regiões do meio separar regiões no meio se eu botar pra rodar ele vai conseguir refletir exatamente um círculo aqui tá vendo ele fez isso por quê? porque ele conseguiu combinar né pegando esse quadrado ele consegue faixas né como ele consegue essa faixa ele consegue recuperar a faixa que aparece aqui tá mas idealmente a gente nunca sabe né no modelo se a gente vai precisar incluir o quadrado se vai precisar incluir o cubo se vai precisar incluir seno ou progrito a gente nunca sabe isso né então idealmente os modelos regiões neurais mesmo que você não especifique essas regiões que seriam importantes eles ainda assim conseguem encontrar uma outra região se aumentar bastante aqui talvez ele até consiga encontrar um círculo tá vendo? é porque é bastante flexível na hora de combinar os hiperplanos tá esse aqui eu acho que é o mais interessante porque ele é bem difícil sem colocar os quadrados então ele fica um tempo e não gasta um tempão pra tentar chegar na melhor na melhor região é e aqui a gente pode mudar também né por exemplo relu vamos rodar com relu pra ver o que que acontece tipicamente ele converge mais rápido com relu porque é mais rápido de calcular as derivadas de fazer os updates fica difícil se eu aumentar a quantidade de camadas aí a coisa fica fica um pouco melhor mas ainda assim vai ter que esperar um bocado de tempo ó tá vendo ele já tá começando a pegar essas regiões aqui mas enfim vai ter que esperar um bocado até ele conseguir achar uma região razoável mas olha só ele já tá classificando bem muitos pontos não dá pra acreditar que essa seja a região de fato usada né pra classificar mas porque não tem essas ranguras todas e tudo mais mas se eu deixar ele rodando aqui infinitamente ele vai conseguir capturar essa uma relação um pouco mais suave tá vendo ele já tá conseguindo pegar e esperar né e tudo isso é feito combinando os hiperplanos então nota olha só o que que acontece nas ativações mais superiores cada neurônio tá pegando uma região tá vendo esse neurônio tá pegando essa região aqui esse neurônio tá pegando a parte central né e a parte de fora esse neurônio tá olhando só pra essa outra partezinha esse aqui é pra essa parte de baixo esse pra parte de cima e depois não combina tudo e fica com esse sinal espiralado né bom se eu colocar o quadrado aqui aí vai ser bem melhor tá vendo ele fica bem mais suave o quadrado o quadrado ele é bom pra achar essas regiões regiões limitadas então acaba que fica um desenho um pouquinho diferente bom pessoal é isso faltam 10 minutos eu vou dar uma pausa por aqui mas enfim na aula de hoje eu só queria dar essa noção mais geométrica sobre os hiperplanos e como os modelos de múltiplas camadas combinam esses hiperplanos pra formar regiões mais mais flexíveis de classificação tá bom então depois eu vou colocar pra vocês mais alguma algumas explicaçõezinhas aqui na parte de lista de exercícios e qualquer coisa eu mando e-mail pra vocês avisando tá eu espero até sexta-feira que vocês me deem a lista de grupos beleza o professor necessariamente tem que fazer em grupo pra facilitar a sua correção não precisa não precisa eu peço encaracidamente se vocês tiverem contato com alguém da disciplina e tipo sabe que é que são pessoas com quem tipo você já fizeram um trabalho que façam isso porque vai me facilitar mas se quiser assim falar assim não eu prefiro fazer sozinho porque eu consigo fazer todos os exercícios e fica mais tranquilo pra mim pode fazer também tá a ideia inicial é deixar mais flexível e talvez reduzir aí a quantidade de trabalhos que eu vou ter que corrigir mas não é obrigatório então eu só faço pra que seja no máximo três ok o Matheus o Matheus me perguntou se tem alguma forma de estimar o tempo que o algoritmo demora pra classificar de forma aceitável pois é é muito difícil Matheus eu não sei te dizer é é eu não sei te dizer depende depende muito depende de quão complicada é a sua arquitetura essa daqui é relativamente simples mas a gente vai ver alguns modelos que tem sei lá dez camadas cada camada com não sei mil neurônios então esses demoram tipicamente demoram muito pra ativar né então depende depende bastante vai depender da complexidade da arquitetura vai depender da quantidade de dados vai depender da dimensão né aqui tudo é dimensão 2 então é rapidinho mas se você tiver a imagem que às vezes tem tem dimensão 700 ou dimensão 1.000 ou às vezes até mais aí fica bem lento né e acaba demorando bastante quer dizer não necessariamente fica lento mas porque tem não tem formas aí de contornar né hoje em dia você tem formas razoavelmente simples de paralelizar coisas na hora de fazer treinamento na hora de treinar fazer o gradiente que acaba economizando um pouco de tempo a gente vai ver algumas dessas coisas um pouco mais adiante mas é difícil saber a princípio quanto tempo deve levar pra fazer o treinamento numa rede você pode estimar pelo output se você plotar o output por iteração você vai ter uma ideia aqui é um pouco difícil porque o output tá na função de perda mas se eu colocasse pra plotar aqui a acurácia eu ia saber porque eu ia olhar a acurácia e me pô se a acurácia tá muito perto de meio então ainda falta um tempo a pouco pro mundo ele não aprendeu quase nada ou então aqui a acurácia tá bem perto de 1 então eu sei que o modelo já acabou de treinar aí você vendo ele rodando ao vivo você consegue saber ah vai demorar muito vai demorar menos mas é difícil saber de antemão o que era existir no tempo de cada época ah isso é legal eu não sabia o que era fazer isso assim dá pra você anotar o tempo que leva em cada época né mas antes de rodar eu não sabia o que dava pra fazer ah legal bom depois pessoal então vocês podem usar aí o link que a Mariana mandou pra vocês irem conversando e de repente determinar aí os grupos se vocês quiserem também eu mando um e-mail com o Geraldo Siga e aí de repente vocês conseguem entrar em contato tudo bem bom pessoal é isso então a gente se vê na quinta-feira um bom dia pra vocês tchau tchau professor tchau tchau